Pessoal, estou com dois smartphones aqui da atualidade, dois smartphones que muita gente me pergunta O Anderson, Motorola One Vision, Redmi Note 7, Mi 8 Lite, são muitos smartphones, tem uma lista de smartphones mais procurados Hoje em dia eu vejo que a galera procura muito sobre o Motorola One Vision, o Mi 8 Lite da Xiaomi, o Redmi Note 7, seja a versão de 64 ou 128 GB Bom, eu já tenho comparativos de alguns desses dois smartphones, mas agora é inédito Redmi Note 7 vs Motorola One Vision, dois smartphones lançados recentemente, apenas alguns meses atrás O Motorola One Vision tem apenas um mês de lançado, foi lançado oficialmente aqui no Brasil E a gente vai fazer um comparativo agora, um comparativo bem breve desses dois smartphones E aí galera, tudo beleza? O Anderson, vocês são aqui do canal Meu Smartphone Vocês viram aí, estou com os dois smartphones em mãos, o Redmi Note 7, essa aqui é a versão de 64 GB O Motorola One Vision só tem a versão com 128 GB Mas se você considerar o preço do Redmi Note 7 com 128 GB, você vai pagar cerca de R$ 1.500, R$ 1.600, dependendo da versão, dependendo da cor também que você escolher A versão rosa, a vermelha, não sei exatamente, é um pouco mais caro que a azul adicional O preto também é ainda mais barato Mas enfim, são dois smartphones que estão praticamente na mesma faixa de preço Com as mesmas configurações ali equilibradas, né? No interromediário premium Então os dois smartphones são, um comparativo aqui, justo, né? Justo Na minha opinião, é justo comparar esses dois smartphones Alguns têm algumas especialidades, algumas características mais aprimoradas, aperfeiçoadas Em alguns pontos, um leva mais vantagem que o outro Então a gente vai saber qual leva mais vantagens Até porque não existe um melhor smartphone, né? Quer dizer, isso vai depender muito do seu bolso, né? No dinheiro que você tem aí pra pagar, né? Se você tem R$ 1.500, você só pode pagar até R$ 1.500 Mas se você tem aí até R$ 2.000, aí o Motorola One Vision vai custar um pouco mais que o Redmi Note 7 Isso deve ser levado em consideração que o Redmi Note 7, se você comprar por esse preço que eu falei aí, R$ 1.500 Provavelmente ele vai ter um ano de garantia Mas o Motorola One Vision, ele tem um ano de garantia, por isso que ele custa um pouco mais Porque se você for comprar o Redmi Note 7 com um ano de garantia, ele vai custar mais de R$ 2.000, parceiro É, a verdade é essa Então a gente vai começar aqui falando sobre o design e construção desses dois smartphones, né? Vocês podem ver, são dois smartphones aqui com um design bem elegantes Porque são construídos em vidro Tem esse design aí, esse tom degradê, que chama muita atenção E esses dois smartphones vêm com essas capinhas, né? Dentro da caixa já, né? Capinha de silicone Que eu não acho ela tão elegante Porque essas capas, por exemplo, daqui a uns dois meses ela começa a encardir Começa a mostrar uma cor escura Olha, essa do Redmi Note 7, por exemplo Já tá mostrando aqui uma... Não dá pra ver aí no vídeo, mas ela já tá começando a encardir É muito chato isso aí Aí se você for colocar uma capinha meio que fumê Vai obscurecer um pouco o brilho, né? Do smartphone Mas ainda assim, não dá pra nos parecer assim Passar aquela ideia de smartphone premium Pra chamar atenção de qualquer forma Então, são dois smartphones bacanas Falando agora do display desses dois smartphones O que temos aqui? Temos dois smartphones com um tamanho de tela muito semelhantes Inclusive, na pegada aqui Vai ser o mesmo formato Exceto pelo Motorola One Vision Que você pode perceber Que tem um formato mais wide Mais largo, assim Que vocês podem ver Muita gente tá chamando isso de tela de cinema Mas eu, particularmente No dia a dia Não faz a menor diferença Se eu tivesse aqui o Redmi Note 7 Ou o Motorola One Vision Até porque os dois smartphones Têm resolução com tela Full HD+, Vocês viram aí a prova em vídeo, não foi? Pois é, vai ser muito, muito difícil Vocês perceberem alguma diferença Entre um e outro aí Exceto pelo formato da tela, obviamente Agora, falando das câmeras desses dois smartphones O que temos aqui? Na realidade, temos aqui dois módulos de câmera, né? Com configurações bem semelhantes Um do outro Sensor principal de 48 megapixels E o sensor secundário Telefoto pra ajudar nas capturas Através do modo retrato Tradicionalmente aí Esse sensor, inclusive, não é da Sony Nenhum dos dois smartphones Provavelmente é da Q-Technology Pelo menos o da Motorola Eu sei que é da Q-Technology Acho que é assim que se pronuncia Nome difícil do caramba de pronunciar E o Redmi Note 7 Vai pelo mesmo caminho Porque eu sei Até onde eu sei Apenas o Redmi Note 7 Pro Tem o sensor da Sony Que é o melhor sensor O sensor de 48 megapixels Que tem aquela tecnologia Quad pixels, né? Que junta tudo E a foto fica no formato No tamanho 12 megapixels Então, vamos agora ver os resultados, né? Que eu obtive através desses sensores aí Dessas duas câmeras Pois bem, pessoal Pra gente não entrar em muitos detalhes técnicos Olha só as capturas que eu fiz aqui Na mesma posição com os dois smartphones O Motorola One Vision E o Redmi Note 7 Capturei através da câmera nativa Não utilizei o Gcam Até porque um pega o Gcam O outro não pega Então fiz o comparativo aqui Através da câmera nativa O Gcam pode funcionar Posteriormente no One Vision Mas atualmente não tem versão pra ele Vocês podem ver que no Redmi Note 7 aqui As cores estão mais vivas, né? Saturadas Tem mais contraste, nitidez Aqui tá meio que esbranquiçada Tá vendo? Por incrível que pareça, né? Depois de algumas atualizações No Redmi Note 7 Isso aí melhorou Mas vocês estão vendo aí, né? Qualidade Deixa eu dar um zoom aqui Tá vendo? Aqui tá mais saturado, né? Tá um pouco melhor Já aqui Vocês podem ver que tem pouquíssima diferença Olha só Pouquíssima diferença entre um e outro aqui Essa outra imagem Continua aqui sendo mais saturada Quando o assunto O verde, né? A natureza Parece que a câmera AI do Xiaomi Melhora as fotos Por causa disso, né? Eles identificam na hora Que tem algum objeto diferente E olha só Aqui tem mais saturação Tem mais viva Vocês podem ver aqui Através do zoom Que eu tô colocando aqui Tá vendo? Aqui na câmera frontal Pouquíssima diferença, né? Claro que não tem tratamento Se você fazer um tratamento Tanto em um quanto em outro Vai ficar muito melhor Olha só Essa outra foto aqui Também é A do Motorola One Que sai um pouco mais Sei lá Mais saturada, né? Com mais viva Mas aí Se você fazer o tratamento aqui Também vai ficar melhor Olha só Muito semelhante, né? Essas duas fotos aqui Muito parecida Não tem nenhuma diferença Aqui praticamente Vocês podem ver Olha só Aqui só tá um pouquinho Mais escuro que o outro Vamos aqui fazer uns ajustes Nessas duas fotos Então No Redmi Note 7 Eu clico aqui em Beautiful Clico em Paisagem, né? Aí eu volto aqui Em editar Ajustar Diminuo um pouco O brilho, né? Um pouco o brilho Aumento O traste E a foto tá melhor, né? Tá bem melhor Aqui eu faço o que? Vou aqui Aumento um pouquinho a cor E diminuo um pouquinho a iluminação Destaque de cor Pronto A foto tá pronta também Olha só Depois do tratamento Como as fotos ficam um pouco melhores Vocês concordam? Então é basicamente isso Às vezes as fotos Saem um pouco ruins, né? Nesses aparelhos Quando não mais tratada Depois de um tratamento Fica melhor Bem melhor Pra concluir esse teste de câmera Eu tô fazendo um experimento aqui Um teste aqui Através da câmera frontal, né? Pra experimentar a captação de áudio Estabilidade de imagem Através da câmera frontal Só pra vocês terem uma ideia Eu tô percebendo aqui Que o Motorola One Tá um pouco melhor, né? A câmera tá um pouco mais distante Já o Redmi Note 7 Tá um pouco mais em cima E tá meio que esbranquiçado Olha só Os tons de imagem Do Motorola One Vision Tá mais equilibrado aqui Pelo menos ao meu ver, né? Mas vamos ver Como é a qualidade de áudio, né? Estabilidade de imagem Deixa eu ver aqui Parece que do Motorola One Vision Tá um pouco melhor, né? Vocês podem ver aí Mas vocês que vão julgar Nos comentários, ok? Senhoras e senhores Vamos fazer um teste aqui Em tempo real Pra vocês não acharem Que eu tô armando aqui Olha só Todos os aplicativos fechadinhos Vamos fazer um teste aqui De abertura simultânea De algum aplicativo Vamos abrir aqui Qual jogo Need for Speed Most Wanted Ok? Todos os dois aplicativos fechados Abrindo agora em primeira instância Vamos ver qual se sai melhor aí Qual chega mais rápido Até agora tá empatado aqui, né? Não tem muita diferença Entre um e outro Tinha que chegar uma notificação Pra atrapalhar, né? Ó Redmi Note 7 na frente Ó Vamos lá Vamos ver qual vai ficar prontinho Pra jogar Primeiro Vamos lá Contagem regressiva Vamos lá Ó Redmi Note 7 Mas o Motorola One Video Chegou logo atrás Vamos aqui Clicar Beleza Vamos pra outro aplicativo Vamos executar aqui O Instagram Vamos lá Simultaneamente Ó Praticamente na mesma hora, né? Não tem muita diferença Entre um e outro aqui Praticamente os dois São bem rápidos Até mesmo na execução de jogos Em alguns jogos Como por exemplo Aqui o Cyber Haunter Você consegue configurar o jogo No máximo, né? O Motorola One Vision Inclusive Também você consegue Mesmo com esse processador Que muita gente Tá criticando Então São aparelhos Muito semelhantes Até no quesito Desempenho Especialmente O Motorola One Vision Que vem com memória UFC Que é tipo SSD de computador Então ele tem uma memória Muito rápida Processa essas informações Muito mais rápido Aqui que o Redmi Note 7 Você vai notar Uma diferença grande Realmente Com o tempo de uso Quando você entupir De aplicativos E aí você vai perceber Se um desses smartphones Vai começar a ficar lento O que eu duvido muito Porque 4 GB de memória RAM Com esse processador intermediário Premium Eu acho muito difícil Isso acontecer Eu não sei vocês Mas uma coisa que me chama Muita atenção Os aparelhos da Xiaomi É a MIUI A interface de usuário Baseada aqui no Android Pie A MIUI 10.2 Alguma coisa Enfim Isso é questão de preferência Tem muita gente Que prefere Mesmo assim Sem muitas modificações A interface simplória Dos aparelhos da Motorola Mas o aparelho da Xiaomi Eu preferiria o aparelho da Xiaomi Por ela ter muitos recursos É recheado de recursos No entanto Ela é muito famosa De exibir alguns anúncios Chatos Que muita gente reclama Já nos aparelhos da Motorola Você não vai encontrar isso Então eu vejo aqui Como uma questão de preferência Em particular Eu não teria nenhum problema Também utilizar O aparelho da Motorola Tem recursos aqui Que são úteis Que você não vai encontrar Aqui no aparelho da Motorola Mas com os aplicativos de terceiro Você passa a ter utilidade Se bem que tem algumas funções aqui Que é impossível de ter Aqui no aparelho da Motorola Como por exemplo Esse Mi Remote aqui Que você pode utilizar O smartphone Como controle remoto universal Porque o Redmi Note 7 Ele tem conexão infravermelha Já o Motorola não tem Então Fica para trás aí nesse quesito Uma coisa que eu estou gostando muito Dos aparelhos novos agora Com Android Pie É o formato dos ícones Vocês podem ver Que está tudo no formato arredondado Tudo padronizado Circular No formato circular Isso já vinha acontecendo Nos aparelhos da Xiaomi Há muito tempo Os ícones nesse formato Assim meio que semelhantes Ao dos iPhone Eu gosto Quando os ícones Ficam padronizados Sem que eu precise Instalar um launcher Para fazer isso Na parede da Motorola Está tudo assim agora Tudo no formato circular Eu gosto muito disso Porque fica Os ícones Organizados Ponto aí Para Google Obviamente No quesito bateria O Redmi Note 7 Leva vantagem Por ter uma capacidade De 4.000 mAh E o Motorola Tem uma capacidade De 3.500 mAh É uma capacidade menor Mas que ambos Te conseguem Te permite utilizar O smartphone Tranquilamente Até o final do dia Porque Olha só Eu vou falar o seguinte A questão de uso De smartphone De bateria Varia muito De usuário para usuário É Claro que o Motorola Aqui tem uma capacidade menor Mas ele Não te decepciona Por causa dessa capacidade Por ele ter capacidade menor 500 mAh A menos Que o Redmi Note 7 Mas ainda assim Claro né Obviamente né O Redmi Note 7 Leva essa vantagem aí Mas Tudo vai depender Dessa questão de necessidade Se você está querendo Um aparelho com garantia De um ano Aquela coisa toda Se você for comprar O Redmi Note 7 Com garantia de um ano Ele vai sair mais caro Que o Motorola One Vision Hoje o Motorola One Vision Você consegue comprar Por 1.700 reais Eu não sei quanto é que você vai conseguir Comprar o Redmi Note 7 Com um ano de garantia Por menos de 1.700 reais Mas se você comprar Sem a garantia Com 3 meses de garantia Do vendedor Aí sim Beleza O Redmi Note 7 É uma boa pedida Então é basicamente isso pessoal O aparelho aqui A escolha Em particular Vai por questão de preferência Não tem assim o melhor Mas tem o que mais Traz vantagens né Mas bem pessoal Então está aí O comparativo do Motorola One Vision E o Redmi Note 7 Lembrando que a vantagem Particular de cada um Dos smartphones Vai depender muito De como você vai comprar Se você for comprar O Redmi Note 7 Com um ano de garantia Tudo belezinha Vai ficar com preço Muito próximo Ali do Motorola One Vision Mas você também tem a opção De comprar o Redmi Note 7 Sem garantia né E comprar bem mais barato Aí vai depender também Do seu bolso Então é por isso Que eu vou fazendo Esse comparativo aí Porque mesmo assim Tem muita gente Que prefere comprar O aparelho tudo certinho né Com garantia Então o Motorola Só vende assim O Redmi Note 7 Você tem a vantagem Você tem a opção De comprar com ou sem garantia Então é isso Vou ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima